E fala galerinha, beleza! Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de Pixelmon... Pixelmongos! E aí galera, como vocês são? Vocês estão bem? Eu tô bem mano, vocês estão suscomus, suave na nave? Ih, rapaz! Vocês estão bons mesmo, hein? Então, velho, se você gosta dessa série, não esqueça, por favor, deixar aquele like boladão e não se esquece de clicar no botão vermelho que é pra se inscrever e também no sininho que é a notificação, porque ultimamente o YouTube está muito bugado. Então, velho, faça esse procedimento pra você não perder nenhum vídeo meu. Isso aí, e na descrição também tem uma surpresa pra vocês, são minhas redes sociais. Corre lá! Enfim, nesse episódio aqui, eu pensei em lutar contra os treinadores, só que eu vi que eu preciso pegar um outro Pokémon aí, umas coisinhas. Estava pensando em que Pokémon fazer e ver na cabeça que nós estamos fazendo um Tiranitar. Vamos atrás, um Tiranitar bom, bom mesmo, Tiranitar bom, que é bom, que é o Tiranitarzão, sem falar assim, nossa, esse Tiranitar ele vai arrebentar a boca do balão e tudo! Então, vai sair a casa desse Tiranitar. Eu só preciso achar aqui o bioma de mesa, que é pra... deixa eu pegar a minha nave aqui, não sabe minha nave, galera? Minha toquis? Vambora, vambora toquis, o bagulho é louco. O bioma de mesa é pra cá, não é? Eu não lembro muito bem... é pra cá, aqui. Já tô vendo o sinalzinho de mesa aqui. Enfim, pra cá eu sei que tem Tiranitar ou Pupitar ou essas coisas... Tiranitar não, Pupitar. Nunca vi o Tiranitar spawnado, mas tudo bem. Mas é... pode ter aqui um Pupitar ou Livetar, né? Um dos dois, que são os que spawnam. Rolê é nós ficar procurando aqui pra ver se nós achamos. Já tenho Gollet, já tenho vários pokémons, só que o que eu quero mesmo é o nosso Livetarzinho bolado, que rebenta a boca do balão e é tudo! Hum... eu não sei se eu já capturei um... eu não sei, eu vou ficar olhando aqui e depois vai ver... Eu, se eu não me engano... se eu não me engano, eu já capturei um. Se eu não me engano, eu tenho que dar uma olhada, eu não lembro. E tá em vídeo, se eu não me engano, eu falei, ó, vou pegar isso aqui pra prevenir, quando nós estávamos em busca do Gollem ainda, se eu não me engano. Mas deixa, eu vou ficar aqui procurando aqui, o que que é isso aqui? Vou ficar aqui procurando, depois eu dou uma olhada lá no PC e ver se eu capturei ou não. Melhor nós ficar aqui mesmo, pra não perder o tempo, pra ver se nós não achamos. Ah, e falaram também que tem um treinador lá na Jungle em cima de uma árvore. Eu não sei se é verdade, na real eu não sei, deve ser, né? Vocês não minto pra mim que vocês são tudo bom, tudo bom. Vamos ficar aqui esperando. O problema é que... bom, vamos lá ver esse tal em cima da árvore. Bom, eu acho que é nessa aqui, né? Falaram que é em cima de uma árvore. Aí que tá, aonde? Aonde? Mano, eu juro pra vocês que eu nunca vi um treinador aqui. Falaram... ali, ali... Ah, na árvore mais alta. Oxi! E aí, João, bom! Você virou boss? Que legal. Ele deve ser mó, 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 mó boss de, 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 difícil, né? Deve ser... Bom, deve ser inseto, então um round-off é pra dar conta. Inseto e tem um ratatá. Que... que doideira é essa, meu parça? Hã? Oxi! Oxi! Ah, ganhamos! Ué? Eu não... Vocês acham que eu vou... Eu só vou pra frente aqui, só. Vamos procurar esse treinador. E aonde mais que tem, galera? Vocês sabem me informar aonde mais que tem? Vocês mandam bala pra... Eu sei que tem um nessa mata por aqui. Mas... Eu tô bugado. Eu buguei com isso aqui agora. Buguei. Buguei. Eu não sabia que tinha um treinador tão fraco assim. Eu só acho que é o treinador mais fraco que tem. Buguei mesmo, galera. Você é doido, tio? Eu nunca vi um treinador tão fácil como aquele. E aqui, tem algum treinador que escolheria? Eu realmente não sei. Bom, eu só queria... Achar mesmo... Queria só achar mesmo só um... Lavitar. Hum... Porque ele não estrena pra virar... O boladão, né? O zicão lá. O tirão de tarzão. Deixa ele bão, bão, bão... Pra não respeitar o... O treinador dragão. Tô vendo que ele vai ser o treinador mais complicado pra nós, tá ligado? Tipo, com a certeza. Igual que eu lembrei que Lavitar tem uma chama de aparecer à noite, que ele aparece. Quando ele descer assim, o spaw dele é... O hate é muito baixo. Hum... Vamos ver aqui. Eu sei que tem um treinador pra cá. Vamos lá em busca desse nosso... Tira a tarzão. Bão que vai arrebentar a boca do balão. O nome dele vai ser... Rebentar a boca do balão. Não, mas não cabe tudo isso, né? Qual que vai ser o nome dele? Boca do balão. Acho que vai ser boca do balão e o outro... Vou colocar a mão, rebentar. Não, colocar um rab... Um pokémon vai ser rebentar, o outro a... E o outro a boca e o outro o balão. Ih, apai do céu. Ficou bom, hein? Aí sim. Hum, 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 hum. Que cidade da minha ideia suprema, galera. Como é? O João tá em tudo que é lugar? O que tá acontecendo? Oxi. Que doideira. Vamos tirar a pira aqui também, pra ver qual é a pira desse aqui? Vamos começar com um... Se não é que consegue fazer um... 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 Um Battle Bass. Se não é que consegue fazer um Battle Bass. Um. Dois. Se eu tiver pó, tu não vai fazer mais, hein? Não, não tem. Então eu não vou riscar. Então eu só vou... Battle Bass! Rapaz do céu! Vamos chegar arrebentando a boca do balão e é tudo. Só que, ó. Fire on Bass! Nossa, mano. Já foi? Fortress, 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 Fortress. Eu não lembro que Fortress é, mas esse aqui vai ser super efetivo, né? Certeza. Vou carona, vou carona. O ideal seria pedra, mas ele também é bug. Então o Fire e o Blast é pra dar um jeito nele. Rapaz do céu! Deu jeito nele! O Scissor também. Dá um jeito nele. Mas não tem. O meu Howdown. O meu Howdown. Ah, não. Não creio que acabou aí. Agora, agora azedou. Agora eu acho que azedou, galera. Acho que agora azedou. Não sei se tu não é... Não mata o armado. É armado bom, hein? Não matou eu. Ai, meu Deus. Ariados. Nossa! Só toma! Toma. 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 Toma, seu Pokémon! Ih, apagamos demais esse. Eu não quero essas coisas de você não, então? Sou treinadorzinho, porque você não é meu nível. Você não é meu nível. Nossa! É, galera. Ah, tem um outro aqui, que é um outro que fica ali. Rapaz do céu, mas eu tô bala. Mas eu tô bala hoje. Tô bala. Não tem essa não. Só vai faltar o treinador do... 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 Do bug aí. É, é... O treinador lá. O treinador lá, ô! O... De dragão lá. É que lá mesmo que vocês estão pensando aí. Esse mesmo. Que loucura é essa? Será que tá lá o esquilinho? Você tá doido? Você é doido, mim? Você é doido, mim? Você é doido. É eu. É doido. É eu mesmo. Você acha que se eu vejo um cara assim, ó, andando, assim, acha que eu vou querer... Ô, meu Deus. Você acabei de falar, você acha que eu vou querer peitar? Porque esse bicho é doido. Você fala assim, eita, bicho doido, mim? Olha assim, você fala assim, desse jeito, né? Bicho doido. Não sei nem o que eu tô falando mais. Oi, eu... Esse vídeo era pra nós tratar do Tiranitar, né? Não, mas tudo bem. Ah, é, ô... Eu ia ver... Meu Deus do céu, eu tô com algum defície que eu tô bugando total. Hoje eu tô buguei. 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 Rapaz do céu. Calma lá. Hum... Deixa eu achar aqui. Beleza. Vamos ver se eu não tenho aqui no meu PC o Tiranitarzão. Bão. Mas é bão. Bão mesmo. Eu lembro que eu capturei um Tiranitarzão bão. Aí, ó, filho. Falei que tinha capturado lá, vai estar bão mesmo. Mas esse bicho vai arrebentar tudo, mano. Hum... Rapaz, esse... Esse olhou pra mim e falou, vou arrebentar tudo. Já botei nele aqui, já, filho. Já botei nele. Já, já. Já tá nele. O que que a gente vai fazer agora? Não vai upar. Não vai upar. Como todo bom treinador lupa. E vamos ver como que é esse Tiranitar aqui. Hum... Rapaz do céu. É... Ele é bom também, meu pai. Isso aí, né? Dá pra... Vai arrebentar tudo agora, velho. Nossa, eu jurava que eles queriam um Pokémon. Eu falava, mano, que Pokémon é esse? Mas daí eu vi que era um cavalo e minha vida é uma mentira. É basicamente isso que aconteceu. É... Triste história, né? Tem umas histórias tristes pra contar aí, às vezes, né? É... Vai fazer o quê, né? Deixa eu jogar alguma coisa fora aqui. O que que eu não quero? Eu não quero. Eu não quero. Deixa eu olhar pra uma coisa e falar assim, nossa, essa coisa eu não quero. Mas tudo que tá aqui, eu quero. Ah, não. Eu não preciso. Tem doce raro aqui, ó. Então, todo doce raro vai vir pra cá. Beleza! E aí, é bom! Vamos treinar de novo aqui, mano. Nossa, esse treinador aqui eu já tô cansado, já. Na moral, cara, eu já tô cansado aí, já. É sério. Toda vez eu venho aqui. Todo santo dia. Esse bicho já não gosta de ver minha cara mais. Ele vai falar, mano, cedo de novo aqui, mas cê chato pra caramba, hein, velho. Uh! Vai fazer o quê, né? Nós não... Pô! Nós tira a pira aqui, ó. Não tem essa não, velho. Já, ó, ó, um pouco mais. Ó como vai, ó, como vai, um pouco mais. Para, velho. Para, para. Para. Você acha que eu vou usar um dark? Ah, me respeita. Acho que eu vou usar isso. Multiletarzão, damante, bão. Me respeita, velho. Me respeita, por favor, né? Me respeita. Me respeita. Uxi! Toma! Toma! Como você se me ouça atacar primeiro? Quem você é célebre para me atacar assim? Desse jeito? Desprevenido? É ninguém. Quem é você na fila do pão? Você é um lendário que eu não gosto. Mentira, eu gosto, sim. É muito bonitinho, dá para fazer umas coisas. É muito legal com ele. Esse é bom! Esse é melhor que a mordida. Esse aqui é do pão, ó. Os dois são pão, mas esse é do pão, entendeu? Esse aqui é do pão. É... Toma! 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 Então, galera, eu acho que azedou aqui para nós, só um pouquinho assim. Mas ele vai peitar o meu Gengar. Ele acha que é quem, velho? Ele acha que é quem, mano? O meu Gengar, ele não perdoa. O meu Gengar, ele deixa dormindo os Pokémon. Tá, não é... Não é sempre, assim, que deixa dormindo. Mas na maioria. Na maioria da vez, ele deixa. Eu acho. Vamos dar aqui um... Olha aqui, olha o Hitkill. Olha o Hitkill. Muito dano. Muito dano. O Porygon deu muito dano. O Porygon é absurdo. Não é... O Geredos, ele não perdoa. Ele entrou aqui e já falou. Não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. É. Esse Mew aí, mano. Olha esse Mew aí. Deixou eu com Poison. Qual que é o sentido do Mew Poison? Que eu estou usando o Mew Poison. Deve ser esse. Deixa eu sair dessa batalha aqui, porque já... Já está evoluindo, mano. É... Ih, rapaz. Esse Pokémon é bom. É... Ele é o Cate de Ouro. Mas me respeita. Se respeita, meu Pokémon, mano. Se respeita ele. Por favor, que ele já está evoluindo, mano. Para com isso, velho. Esse Pokémon é doido. Ele é doido. Gostei dele. Gostei, mas é... Ah, eu estou com... Óbvio. Ah, mas Sky, você é burro. O que mais? Você é o quê? Twint? Que tipo de problema na cabeça? Você tem para deixar um negócio tóxico, né? O negócio, né? Tóxico com o seu... É, Sky, você é muito bom mesmo. Você é bom, hein? Você é... Nossa, é um excelente treinador. Aí eu falo, nossa, mas como é que ele está com o Poison? Por que será que ele está com o Poison? Porque ele está com o Poison. E deixa com o Poison. É isso aí, Sky. Você é um cara muito inteligente mesmo. Parabéns. Ótimo. Perfeito. Recupera a aventinha dos meus Pokémon. É Pokémon. Ah, o nome do meu... Já sei o nome do meu... Do meu... Do meu futuro Tinetarzão Bão. Que vai arrebentar a boca do balão e é tudo. Doido. Doido. Aqui, ó. É doido. É doido. Isso aqui é o é doido. É doido. É o é doido. Eu vou jogar assim e falo, mas é doido. Mas é doido mesmo. Doido não. Arrebenta mesmo. Você respeita porque ele é doido. O que é isso? O que é isso? Ah, tá. Nhamam. Nhamam. Não é engraçado o barulho desse Pokémon, tá ligado? Fui, engraçado. Nem tem nada de engraçar, mas pra mim é engraçado. Mas tudo bem. Convenhamos essas coisas que eu sou meio estranho. Eu sei, eu sei. Todo mundo fala. É normal. Fala, nossa, o Skymere é estranho. Mas eu sou estranho mesmo. Eu sou estranho, rebenta a boca do balão e é tudo. E se reclamar, eu arrebento mais a boca do balão ainda. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Mas, véi. Tem alguma coisa errada. Tá faltando um item meu aqui. Eu não sei, mas tá faltando alguma coisa aqui. Mas tudo bem. Não vamos entrar em detalhes agora muito específicos. Porque não compensa a gente entrar em muitos detalhes específicos assim, né? Nós só temos que continuar upando aqui até virar um Tiranitarzão. Bão mesmo pra ele arrebentar a boca do balão. Porque daí, quando é um Tiranitar, ele arrebenta. Ele não tem dó e não tem piedade. Porque ele é Tiranitarz, né? Tiranitarzão é assim. Errebenta tudo mesmo. Nossa, já arrebentei, já arrebentei. Ele levantou 35 já, meu parça. 35 já, mano. Já vamos aqui. É que ele é o level 55? 54? Mas o que que tá acontecendo aqui? Não, mas o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Vocês estão conseguindo entender o que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo entender. Não, não, não. Não tô com... Não compreendo. Não compreendo o que tá acontecendo aqui. Vocês compreendem? Eu não compreendo. Por que eu tô só... É sério que eu não terminei uma batalha até agora? Não, para. Minha honra é terminar uma batalha. Como assim, mano? Como eu não terminei nenhuma batalha? Que loucura é essa? Como é que tá acontecendo? Eu não sei porque eu levei de tiro naquele Pokémon ali. Que ele ficou um besta. Arrebento ele já. Arrebento. Mas esse aqui é meio bugado. Meio zuvado. Meio tudo bugado. Eu não entendi. Galera, vocês entenderam que acabou de condenar? Eu não. Eu, 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 eu aqui. Eu, euzinho. Não entendi nada. Do fundo do meu coração. Eu, um, um, um. Não entendi. Eu só quero evoluir ele pra tirar ele. Tá, gente. Só evoluir. Poxa. Tão difícil assim. Não é, mano. Não é. 54, 54. 37. Já tenho 2 ali. Pá. Subiu 5. Entendeu? Desceu 1. Já era. É isso mesmo. Essa é a matemática. Entendeu? É. É. Cortou. Multiplicou por 2. Virou 3. Multiplicou por 3 é 6 e é 9. Subiu 11. Desceu 1. Já era, mano. É isso aí. É. Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu só quero... Eu só quero evoluir ele pra tirar ele pra vocês verem que eu sou bom. Só isso. Só queria mostrar pra vocês. Porque tem gente que gosta de ver o Pokémon evoluindo. Fala, nossa, o Pokémon evoluindo. Nossa, é doido mesmo. Ainda é isso. Mas, né, mano. Mas não dá. Não consigo nem fazer isso. Não sei o que tá acontecendo. Que nem isso eu tô conseguindo fazer. Meu Pokémon bugou. Ele deu... Deu... Deu bugs. Ah, não. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi bala. Agora foi bala. Agora não. Agora vai bala. Só esse Pokémon que eu não sei porque me ataca primeiro. Qual que é o problema dele? Me atacar primeiro? Por que que é louco? Mas tudo bem. Eu tenho que ganhar uma vez aqui, pelo menos. Porque nessa uma vez... Eu acho que eu já consigo. Já. É doido. Ganhou. É doido. Ganhou XP, mano. Não. Muito legal o leite. É doido mesmo. É doido. Isso é doido mesmo. Doidão mesmo. Deixa eu dar aqui um Dark Rose desse mil. Vamos dar um Fire aqui porque eu não quero saber desse Pokémon. Mas eu quero que ele vá. Beleza. Vamos evoluir aqui já porque é doido mesmo. É doido. Peraí que meu doido. Doido não quer. Não quer aparecer meu doido aqui. Mas é doido mesmo. Esse Pokémon é doido. Você é louco. Olha a doideira esse Pokémon. O que que é isso? Não. É opa. Isso aqui é mais óbvio. O Fion já. Rapaz. Nossa. Esse Pokémon é doido, parça. É doido. Já tá evoluindo, mano. Você é louco. Você é louco. Você é louco, mano. Vai, Fih. Evolui logo. Tá bom, mano. Já vim que você tá evoluindo, mano. Só tinha que arrumar essa câmera. Evoluiu, mano. Olha que bonito. Bonito, hein. Bonito esse meu T-N-T. Bonito. Olha pra cara. Vamos aí. Peraí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Demônio. Pronto. Deixa eu sacar ele aqui de novo. Subir. Olha que cara bonita. Então, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu show indo embora com o meu T-N-Tardão porque ele é doido. Quer todo mundo comentando. É doido. É doido. Todo mundo comentando. É doido nesse trem. Porque eu quero ver que é doido. E eu cansei de falar. O Skyzinho Ness falou. E fui. É doido.